Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindo. O vídeo de hoje tem a ver com essa plaquinha aqui, a BBC Microbeat. Eu fiz um vídeo de um unboxing dessa plaquinha, que vai ficar no card aqui em cima, há um tempo atrás aqui no canal. E me apaixonei pelo poder que ela tem de encantar e gerar criatividade nas pessoas envolvidas com os processos de aprendizagem dela. Mas independente do teu nível, se tu é iniciante ou já trabalha com essa plaquinha, vai chegar um momento, ou já chegou esse momento, que você está procurando como aumentar o poder de fogo dela. Pela potência que ela tem, não é suficiente para acionar certos tipos de coisa. Então isso pode limitar alguns projetos. É nesse ponto que entram recursos como esse aqui. Há um tempo atrás também eu fiz um unboxing desse kit que eu ganhei de uma empresa, de um patrocínio internacional. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar a montagem desse kit, para vocês verem como é fácil. E vou mostrar alguns recursos bem básicos do que acompanha ele. Eu acredito que você vai gostar muito. Então se não deu o teu like ainda, e também se não é inscrito no canal, se inscreva. Então vamos mudar aqui de câmera, que eu vou montar o chassi para você, mostrar algumas coisas que ele pode fazer. Bora lá! Música 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 Música